Pra você do Mundo Cauter e você que tem o seu cavalo, tem um recado importante pra passar pra você. Quero falar do BMT Bacheiros e também Mantas Tanaka, produzido em Jundiaí do Sul, Paraná. Vem que eu te mostro, tem diversas cores pra você, tem a mista, tem a branca, tem a escura e tem a dupla face. Ah, você quer usar da cor escura? Quer usar da cor branca? Com qualidade, pra você cuidar do lombo do seu animal. BMT Bacheiros e Mantas Tanaka. Vou deixar o endereço aqui, o telefone, pra você entrar em contato. Do jeito que você ama o seu animal, também eles produzem esses bacheiros, essas mantas, para cuidar do lombo do seu cavalo aí por todo o Brasil. O nome diz tudo e eu assino embaixo, qualidade, BMT Bacheiros e Mantas Tanaka, pra todo o Brasil.